Olá pessoal, professorazinha, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos resolver os exercícios relacionados a crase. Vamos lá? Vamos lá. Resolvendo um exercício da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Avalie as duas frases que seguem. 1. Ela cheirava a flor de romã, a flor craseado. Significa que eu tenho ela tinha, ela cheirava a flor. Eu tenho um a preposição e um a artigo. E o 2. Ela cheirava no sentido de inalar, de sorver a fragrância. Ela cheirava a flor de romã. 1. Considerando o uso da crase, é correto afirmar. Letra A. As duas frases estão escritas adequadamente, dependendo de um contexto. Olha só, o grande problema é a palavra um contexto. São contextos diferentes, né? As duas frases são ambíguas em qualquer contexto? Não expressam ambiguidade. Uma, né? Quer dizer que ela cheirava a flor, uma junta de verbial. Não tem uma ambiguidade. E a outra quer dizer que ela estava ali cheirando a flor, inalando o seu perfume. Então, não tem ambiguidade. A primeira frase significa que alguém exalava o perfume da flor de romã. Opa! Cheirava a flor. Cheirava, ela exalava a flor. Ela tinha o cheiro de flor. Opa! Não sei. Vamos ver se a outra pode ter também um, né? De repente, um sentido interessante como a letra C. A segunda frase significa que alguém tem o perfume da flor de romã. A segunda frase está dizendo que ela cheirava a flor, inalava. Não. E o a da segunda frase deveria conter o acento indicativo da crase? Não, porque a transitividade do primeiro verbo não pede uma preposição. Então, qual a alternativa nós chegamos? Significa que alguém exalava o perfume da flor. Ela cheirava a flor de romã. Letra C. Ok? Próxima questão. Universidade Federal do Paraná. Em qual alternativa o vocábulo A deve receber acento grave? Pintou o quadro a óleo. Lembra da aula passada que eu disse que antes de palavra masculina não se deve usar a crase? Óleo é uma palavra masculina. Não devemos usar. Fomos a uma aldeia. Na aula passada, nós dizemos que algumas palavras não aceitam artigo feminino definido. Então, eu tenho um artigo indefinido. Uma. Não preciso de um outro artigo. Então, eu só tenho um A preposição ali. Dirijam-se à vossa excelência. Eu disse para vocês na aula passada que antes de pronome de uma forma geral, não devemos utilizar crase. Aqui também significa que não aceita um artigo definido A. Então, eu só tenho um A preposição. Voltou a casa paterna. Olha a palavra casa. Olha a casa. Olha a palavra paterna definindo que casa é. Vamos ver o de baixo. Começou a chover. Chover é um verbo. Antes de verbo, não temos crase. E agora? Casa, no sentido delimitado, no sentido definido, deve ter crase. Voltou a casa paterna. Deve receber um acento grave, indicativo de crase nesta oração. Tudo bem? Próxima questão. Agora, vamos preencher. Vocês vão me ajudar. Vou dar três minutos para vocês fazerem sozinhos. Mentira. Vamos contando. Vamos pensando. Vamos pensando junto comigo. Dirigiu-se à sua sala. E agora? Tem crase ou não tem? Lembrando a aula passada. Lembrando a aula passada, eu disse para vocês que quando eu tenho um pronome possessivo feminino, eu escolho. Eu posso colocar a crase ou eu posso não colocar. Dirigiu-se à sua casa ou dirigiu-se à sua casa. Ai, professora, ficou aí. Posso colocar ou não? Eu escolho. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar. Falar é o quê? Verbo. Antes de verbo, não há crase. Não usamos acento grave neste A. Porque é somente uma preposição. Pôs-se a falar a todas as pessoas. Todas. Eu disse a vocês que pronomes, de uma forma geral, não aceitam artigo feminino. Portanto, quem fala, fala a alguém. Então, aqui eu tenho somente outro A preposição. Nesses dois casos, sem crase. Recorreu à irmã. Eu tenho um A preposição. Quem recorre, recorre a alguém. E a palavra irmã é um substantivo feminino que aceita o artigo. Então, aqui eu tenho, recorreu-se à irmã. E a ela se apegou. Opa! Olha o pronome. Pronome pessoal, no caso reto, não aceita artigo. Então, eu tenho somente um A preposição. E a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Pronome indefinido. Ou melhor dizendo, também pode ser um artigo indefinido. Não vai aceitar o artigo definido A. Portanto, aqui eu só tenho a preposição A. Sentou-se à máquina. Opa! Lugar. Locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina. Aceita. Crase. E pôs-se a reescrever. Antes de verbo, não temos crase. Palavras repetidas. Uma a uma. Mesmo se não fosse repetida, só o fato de ser uma já não aceita a crase. Uma a uma. Refiro-me a atitudes. Se eu colocar só o A, é um A preposição. Mas se eu colocar no plural, significa que eu tenho um artigo definido, tá? Refiro-me a atitudes ou as atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças, olha, adjunto adverbial feminino. Então, há rebeldia insensata e há uma fuga insensata. Sem crase. Tudo bem? Ai, professora, ficou confuso. Vamos ver como ficou? Hum. O gerente dirigiu-se, né? Quando eu tenho o pronome obsessivo feminino, posso escolher. Verbo. Pronome definido. Temos aqui as nossas resoluções. Próxima. Assinale a frase em que há ou as está mal empregado. Bom. Cuidado com esse tipo de questão. Porque muitas vezes nós vamos na primeira que nós vemos e achamos que está certo e já marcamos. Cuidado. Que ele está pedindo a que está mal empregado. Olha, o acento da crase não vai estar de acordo com o que você deveria fazer. E muitas vezes quando tem palavras no estilo incorreta, assinale a que está, todas as orações estão bem empregadas. Exceto, e você não lê corretamente o enunciado, você tem uma grande chance de errar a questão. Tome cuidado. Aqui você vai marcar, aqui não está correto. Amores à vista. Olha, aqui nós temos uma locução adverbial feminina. Certo. Refiro-me às 100 razões do amor. Bom, eu tenho aqui 100 razões do amor uma palavra substantivada. Então, ele já recebeu um artigo feminino, portanto, ele também recebe a crase. Que vem juntamente da preposição com o artigo definido. Desobedeci, quem desobedece, desobedece a alguém. Então, aqui está correto, aqui está correto. Desobedeci a quem? As limitações sentimentais. Eu tenho limitações, uma palavra feminina, que aceita um artigo definido feminino. Também está correto. Estava meu coração à mercê das paixões. À mercê, adjunto adverbial feminino. Está correto. Agora, aqui eu tenho um A no singular. E aqui eu tenho uma palavra que está no plural. O amor, submeteram o amor a provações difíceis. Significa que eu tenho aqui somente um A preposição. Então, ficou faltando o artigo para as provações. Se fosse as provações, estaria correto. Porém, neste caso... E agora? Qual não obedece? A letra E. Porque eu tenho um A no singular e uma palavra feminina, embora seja feminina no plural. Assinar a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo da crase. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Alguém. Pronome em geral. Não aceita artigo. Então, aqui também não aceitamos a crase. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Opa! Quem se refere? Se refere a alguém. Pessoas está no feminino. Vamos ver. As pessoas aludem a uma causa. Eu tenho um artigo indefinido que não aceita um artigo definido A. Portanto, não tenho como juntar um A preposição com outro A artigo. Ele passou a ser entendido a partir de verbo. Antes de verbo, não temos crase. Os livros foram entregues a ele. Além de ser um pronome pessoal, ainda é um pronome pessoal masculino. Qual alternativa vocês marcariam? E aí, pessoal? Estou esperando o... Muito bem! Letra B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Então, aqui eu tenho um A exigido pelo verbo, pela regência do verbo, referir-se. E o AS, que é o artigo definido, aceito pela palavra pessoas. Assinale a opção incorreta. Gente, quando eu tiver incorreta, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Grifem. Grifem. Porque o que o aluno normalmente faz? Assina, assinala a primeira correta que ele vê. Ou ele fica em dúvida. Não, mas essa tá certa, essa tá certa. Aí vem com a prova. Mas, professor, olha aqui. E quando você fala, mas olha o enunciado. Poxa vida! Deixe sempre em destaque quando pedir incorreta. Porque é uma palavra que traz você às dúvidas, né? Ou traz as dúvidas até você. Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do assento indicativo da crase. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Olha, eu tenho a palavra cidade e eu tenho privilegiada. Então, a cidade está determinada. Tá correto? Este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população. Pronomes de uma forma geral não aceitam artigo. Significa que eu tenho somente uma preposição. Pronome indefinido, muito menos. Vamos ver as outras. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Quem comparece, comparece a algum lugar. A entrevista é uma palavra feminina que aceita artigo. A verba aprovada destina-se somente, quem se destina, se destina a algo. Aquela. Pronome demonstrativo, aquela. Aceita contração com o A. Corretíssima. Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Eu tenho também, né, quem une, une alguma coisa, une o quê? Atividade. A algo. Então, aqui eu tenho um A preposição, mais um A artigo. E agora, pessoal? Tempo pra vocês. Qual alternativa está incorreta? Qual que eu mostrei, qual que eu falei, qual não aceita? Pensou? Pensou, 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 pensou? Pronome indefinido. Letra B. Então, galera, como eu disse pra vocês, antes de palavras, né, de pronomes indefinidos, não há, não há artigo, e aqui não há acento indicativo de crase. Espero que vocês tenham gostado das atividades, espero que vocês tenham, é, ido muito bem. Bem, esperamos vocês nas próximas aulas, fiquem bem, beijo pra vocês, beijo no coração, até a próxima.